Salve, salve galera, Moto Filmadores UK, falando diretamente aqui de Londres, Inglaterra Estamos aqui na Omega Bikes pra trazer mais uma scooter, novidade aqui na Europa Eu acho que é na Inglaterra aqui né, mas aqui na Omega Bikes eu acho que é o primeiro lugar que tem ela aqui né Primeira moto da Inglaterra Primeira moto da Inglaterra de 4 rodas, gente, olha pra vocês verem Vocês pensam que já viu de tudo nessa vida meu Ela é de correia, o Heitor vai tá aqui explicando melhor um pouquinho Deixa eu só mostrar os detalhes dela aqui pra você O assento, o banco, vamos ser rápido aqui pra não tomar o tempo do meu brother, Heitor E daí nós já vamos tomar aquele test drive nela Vixi, Mari, olha o farolzinho de LED, nervosa É LED aqui embaixo né, LED aqui é normal Nossa, o que que é isso que é um porta-mala? Olha que legal, eu vi ele subindo é hidráulico né Você abriu ali ele sobe Então é isso aí, Heitor, como é que é, quantos cilindrados que tem essa moto aí? É 350 cilindrados Ela tem o freio de mão Suspension lock Suspension lock Aquela quando você para no semáforo Você pode travar ela Isso aqui né Quando você quiser você pode freio de mão Freio de mão aqui? Tá travado Cê é louco Não dá pra chegar na esquina e me... É, ela tem o freio de pé né, pra classificar pra usar carteira de carro Não precisa de carteira de moto pra andar nela Ou seja, quem tem habilitação de carro Não precisa de capacete Não precisa de capacete, pode andar nela tranquilo Com garupa e tudo Com garupa e tudo Nossa, que novidade Isso aqui é um porta-luvazinha Porta-luvazinha Já vem com carregador, acho que eu soube Já vem... Ah, tem aqui também? Pode ter aqui Ah, tem o 12 volts ali ó Um soquetinho né Nossa, e qual que é... Cê acha assim, o público dessa moto que vai ser mais é o que? Ó Não é pra entrega não, como é que é? Cê acha que vai ser entrega? Tem aqui pra pessoa que vai querer fazer viagem Viagem longa Casal, esses caras empresários né De moto ainda, mas eu tenho carteira de carro Quero fazer uma viagem, uma viagem na Europa Conforto né É a moto ideal pra... Nossa E o... e o... como é que liga ela aí? Mostra pra nós aí aí Tá em 350cc? Tá, 3 possibilidades É a mesma coisa É normal Nossa Pra sair, ela não sai Será que você vai trancada? Ah, não acelera né Não sai Então tem que destravar ela pra não sair Top Então vou lá Então obrigado viu cara Cê é o cara Vamos lá Vamos ver se eu sei andar nisso aqui né Tem que colocar um volante aqui mano Ó Ela não é maneirinha assim pra... pra tombar Então o cara não cai Se o cara parar assim ele conseguir equilibrar Ele equilibra Ô louco tio Então vamos lá A roda é só uma roda pegar Nossa É igual carro mesmo aí Já tem macharré não Nossa que legal Ô é confortável hein velho Vamos ver Ihuuu Que isso cachoeira Olha gente que diferente Gente que estranho Moto 4 roda Eu nunca dirigi isso aqui Tem que tomar cuidado pra não esbarrar né mano Olha a roda dela onde vem aqui ó 350 cilindrada mano Quase 400 cc Cê é lua Olha que conforto gente Solta a mão aqui Nossa que conforto Ah o freio conjugado Eu apertei o freio da mão Já senti no pé aqui Gente do céu Que top hein Setinha Olha gente Primeira impressão assim É que cê tá sentado num carro Cara Segunda impressão Que parece cê tá num barco também Parece cê tô numa lancha Tá ligado Um jet ski Olha que delícia Massinha Setinha Setinha Olha o cara do carro aí de novo Olha Olha que delícia Novidade mesmo Na moral Creio que muitos de vocês aí Estão surpresos em ver essa moto aqui É bom também pra quem não sabe andar de moto né mano Heitor Esse aqui é bom pra quem não sabe andar de moto também né Quatro rodas Ô legal Pra pular de novo Vou deixar aqui Ó Esqueci ó Freio de mão Lindo hein Não cai gente Ela se puxou o freio de mão Ela é de correia As rodas dela Freia disco Nossa Muito legal hein Ó o espanhol testando a CBR aí Legal legal Então falou galera Até o próximo vídeo Valeu Omega Bikes É nóis que voa Até o próximo vídeo Tchau Tchau Boa Obrigado.